Tá vivo, galera! É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações sustentáveis, quando, nesse momento, acontece algo extraordinário. A minha mãe, minha querida mãe, aqui em Belém do Pará, acabou de trazer pra mim... Olha, eu vou deixar vocês com inveja. Três tapioquinhas... Obrigado, mãe! Te amo! Três tapioquinhas com coco dentro, uma molhada, uma seco, outra com manteiga, cobertura de coco que nem se come aqui em Belém do Pará. E eu tô feliz pra caramba, galera! Tá bom demais isso aqui? Tem café com leite, tem tapioca, tá... Guaraná tá ótimo! Se eu estivesse agora na Alemanha, eu estaria dentro de um casaco. Frio pra danar. E chegou mais uma quarta tapioca, que eu não vou dar conta, agora com manteiga. E vai comer pudim. E já vem a ordem também por cima. Obrigado, mãe! Então, gente, é isso aí. Tô aqui em Belém do Pará. E eu queria conversar hoje com vocês sobre um tema muito importante e relevante pra gente, que é a primeira atividade lucrativa na área de resíduos sólidos. Essa atividade que é determinante pra você que quer crescer, que quer se transformar em gente grande, em player, grande player do mercado, que vai ser o menino de peso. Eu tô aqui também acompanhado de um coro, uma orquestra sinfônica dos cachorros aqui da rua, que vão me ajudar. Eu acho que vocês devem estar escutando também. Então, assim, a galera, tá todo mundo junto, participando com tudo que o Brasil tem a oferecer, inclusive o latido dos cachorros na rua, que aqui em casa também é um bocado. Mas, enfim, a gente vai falar hoje sobre um tema importante, que é o comércio de recicláveis. Como trabalhar com o comércio? Mais do que isso, vamos apresentar pra vocês alguns dos nossos alunos que já fizeram o CORE e o que é que eles estão fazendo hoje. Como foi que a visão deles mudou? O que é que eles conseguiram fazer depois disso? O que é que aconteceu com essas pessoas? Meu Deus, será que esse negócio desse CORE vale a pena mesmo? Será que, sabe, é só mais um curso online? Ou ele tem esse poder de transformar e modificar as pessoas? Ele foi criado pra isso. Então, a gente vai estar falando sobre essa situação. E, pra isso, nós temos, então, dois convidados, além da nossa querida gerente, a Beatriz Brito, falando lá de Blumenau. Ela também é daqui de Belém, mas está lá em Blumenau e eu estou curtindo a nossa terrinha aqui, Belém do Pará, por mim e por ela. Seja bem-vinda, Beatriz. Tudo bem? Olá, Gleison. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, hoje o nosso programa realmente está recheado de novidades. Bom, com esse tema, né? Como ser bem-sucedido em comércio reciclável, como não ter ótimas novidades, principalmente com os nossos convidados que estão aí, né, Gleison? E, como ele mesmo disse, ele está aí na nossa terrinha, na terra morena, cidade das mangueiras, curtindo por nós dois. E não só aproveitando a terra, mas também contribuindo pra ela, né, Gleison? Gleison está aí em Belém, levando conhecimento. Ô, tapioquinha maravilhosa, meu Deus! Que inveja santa! Então, o Gleison está ali compartilhando de todo o conhecimento dele, compartilhando de experiências, né? Levando ali uma possibilidade pra que a nossa cidade, ela finalmente, ela consiga enxergar fora do papel a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E as pessoas, elas possam ver ali o que que a lei 12.305 de 2010, ela traz como benefício, ela proporciona como benefício, não só pra comunidade, né, ali, pros munícipes, mas no setor público como um todo, pro setor privado. Então, tudo isso, o Gleison está fazendo ali em Belém. Mas, junto com ele, o Paulo Cardinale, a Silene Silva, professora, professora Silene Silva, estão fazendo também na cidade deles. E esse programa vem trazer as experiências deles pra gente compartilhar, vivenciar junto com eles tudo isso e se inspirar, né, Gleison? Exatamente. Pessoal, eu queria também, antes de apresentar aqui os nossos convidados, rapidinho falar pra vocês o seguinte, aqui em Belém, eu estou aproveitando o tempo, inclusive estiquei um pouco mais a minha estadia aqui no Brasil, né, pra que a gente coloque pra frente alguns projetos, que eu não vou falar ainda quais são, né, que podem mudar a cara do mercado de resíduos aqui, desenvolver, desenvolver essa indústria. Afinal, esse é o nosso desafio e todo o tempo que eu tenho no Brasil eu dedico pra essas coisas. Então, na próxima semana, a gente vai estar num evento, né, na cidade de Acará, aqui no Pará, que fica próximo aqui de Belém, a convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em conjunto com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Educação. Tá? A gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, se vocês quiserem participar, vocês não pagam entrada, não tem nada, vai ser um workshop com algumas, o nome do workshop é Medidas Práticas para Implementar as Indústrias de Tratamento de Resíduos em Acará, ou seja, na cidade de Acará, essa cidade que eu tive o prazer de conhecer e gostei muito. e aqui eu mando um abraço aqui para a Jéssica Souza, que está lá organizando esse evento e se mobilizando para que aconteça, para que vão muitas pessoas, afinal de contas, Bia, todo mundo fala sobre resíduos, não sei o quê, mas como é que bota isso na prática? Então, no dia 17, 17 de outubro, na próxima semana, às 14 horas, lá na Câmara Municipal da cidade de Acará, eu vou estar dando esse workshop, vai ter uma apresentação, um slide, e depois a gente vai abrir isso para que todo mundo possa, então, tirar suas dúvidas, como a gente cria essa indústria. Minha gente, depende também da gente, do nosso esforço de acreditar, da nossa dedicação. Certo? Já de antemão, eu digo para vocês que tudo começa com alguns ajustes da legislação e o cumprimento desses ajustes, a partir disso, se cria uma demanda, que é justamente dos grandes geradores, e aí a indústria do setor privado, ela cresce. E, ao crescer, logo depois, o setor público meio que não vai ter outra alternativa, senão utilizar a infraestrutura criada pelo setor privado e destinar também para o setor privado, dessa forma, para a prefeitura, diminuindo os condições consideravelmente os custos, porque muitas vezes as prefeituras pensam que eles têm que investir em tudo, e não tem, gente, não tem, não precisa, basta ter a arte de mexer na legislação e regulamentar o mercado. Essa é a função do setor público, e, se for para isso, a gente está disposto a ajudar muitas outras gestões pelo Brasil. Mas, finalizado isso, todo mundo já está sabendo desse nosso convite para ir lá para acarar, certo? Eu queria apresentar a vocês, e aí o Paulo vai me desculpar, ele já me conhece, já viu a nossa mentoria lá, primeiro as damas, e a dama de hoje é uma professora lá de Goiânia, que fez o nosso curso, o nosso treinamento de comércio reciclável, mas eu queria apresentar a vocês com muito orgulho, a Silene. Silene, me fala um pouco sobre você, quem é você e o que te levou a fazer o core? E, depois disso, a gente vai ver o que isso deu de consequência, tá bom? Primeiro, essa apresentação, Silene, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Eu já te acompanho, professor, há algum tempo pelo YouTube, pelo Instagram, e aí fiquei sabendo o curso core, e resolvi fazer para agregar conhecimentos, porque eu gosto muito desse tema, mas eu não imaginava a proporção que ia tomar isso, porque o core é um curso muito prático, não tem muito blá, 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 fala dos problemas e como resolvê-los, como trabalhar com comércio de recicláveis, então, assim, foi muito importante para mim fazer o curso. E aí, fazendo o curso, eu resolvi montar uma eletiva na escola, sou professora de geografia na rede pública estadual aqui em Goiânia e, como a escola é integral, tem as eletivas. E aí, eu montei uma eletiva com comércio de recicláveis e estou gostando muito da eletiva, os meninos estão gostando, está muito bom. Parece que deu uma travadinha. Silene, é impressionante o trabalho que você desenvolveu ali na escola, sabe? Levar esse conhecimento do core para ali, para aquele ambiente acadêmico, foi ótimo. Os alunos certamente estão ali maravilhados e, assim, é novidade para eles, porque eles não têm, não tinham essa noção. Foi magnífica a sua ideia. É assim, é o receber e o dar o conhecimento. Esse compartilhar de conhecimento é libertador, certamente. E nesse mercado de resíduos é isso que a gente precisa, compartilhar esse conhecimento, ir atrás, buscar, crescer nesse ramo, porque aí as portas estão abertas, nós só precisamos entrar. E como entrar é que é a diferença, é que é o grande detalhe. O como entrar, a gente precisa ir buscar essas técnicas, esse conhecimento, essas habilidades e competências que hoje você já tem e teve a audácia, a boa audácia de levar para a escola. Isso foi fantástico. Perfeito. Isso, Beatriz, porque a nossa visão de professor é apenas trabalhar as questões ambientais para proteger a natureza, não é? Só esse viés. Mas aí o viés do CORE é essa questão do comércio, não é? como uma renda extra ou até uma renda mesmo ali para uma família se sustentar. Então, é muito interessante quando o professor fala que não é só fazer porque você gosta, mas porque é rentável. Ele mostra, na prática, que é rentável trabalhar com comércio de recicláveis. Perfeito aí. Muito bom, Silene. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, que está quente. Também tem notícia, gente. Daqui a pouco a Bia vai mostrar a Bia vai mostrar... Então... Opa! Ah, voltou o áudio. Foi eu, sem querer. Então, pessoal, daqui a pouco a Bia vai mostrar também algumas coisas que estão acontecendo nesse mercado aí. Tem novidades também hoje, compartilhamento de tela com notícias, coisas atuais para que vocês fiquem ligados. E, nesse momento, eu também vou convidar essa pessoa que, a cada dia que passa, a cada contato, está se transformando cada vez mais num amigo meu, que é o nosso querido Paulo Cardinale, lá de Santa Cruz da Esperança, no interior de São Paulo, ali próximo de Ribeirão Preto. Então, é um prazer enorme começar a imaginar que ele é um amigo, está se transformando num amigo meu. Inclusive, pessoal, estou com um projeto aí, eu já falei lá na mentoria, um projeto para o ano que vem muito importante. Eu vou, a partir do ano que vem, se Deus quiser, a partir de janeiro, eu vou selecionar meus amigos e só vou ter amigo rico. Então, os pobres, eu vou tirando da minha lista. Por isso que eu estou tentando fazer tudo que é amigo meu que ainda é pobre, ficar rico, que é para a gente, então, só ter amigo rico. Aí, para entrar no clube, vamos fazer todo mundo ficando rico. E eu acho que o Paulo já está querendo caminhar nesse caminho aí também, se Deus quiser. É verdade. Mas eu vou deixar o próprio Paulo se apresentar, falar. Paulo, fala para a gente um pouco quem é o Paulo, o que nossos ouvintes, eles precisam saber sobre quem é você, o que é que ele move, Paulo. Então, seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigado, Gleison. É uma honra estar aqui com vocês. Carol, Dona Silene. Paulo foi educado em uma família dentro da igreja, igreja católica, e tive uma educação muito focada. Não se falava em sustentabilidade, mas hoje a palavra certa é essa, sustentabilidade. E nós crescemos já separando, vou fazer 50 anos, desde criança, minha mãe já separava os recicláveis na pia de casa, no quintal, e nós crescemos com essa educação. E no começo da minha fase profissional, meu pai já tinha um sítio, e nós começamos a engordar suínos com resíduos industriais. E aí começou, pegava lixo das fábricas, e transformava em ração, em alimento para animais. Porco, boi, frango. E assim nós fomos crescendo. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade da indústria que a gente pegava os resíduos, de fazer destinação final ambientalmente adequada em usina de compostagem. E a gente também estava cansado de trabalhar com suíno, estava cansado de trocar moeda com porco. Foi aí que nós resolvemos investir na usina de compostagem e agregamos também a parte de reciclagem. Então, a gente entrava numa empresa coletando os resíduos orgânicos e também os recicláveis entravam como moeda de troca. Esse é um grande diferencial da nossa empresa. que agregava valor, agrega valor para a nossa empresa. Então, a gente chega numa empresa e enche um caminhão. Quando não dá dois caminhões num dia. E assim, a nossa empresa já está na terceira geração, seis anos de existência, terceira geração. O meu pai já se aposentou e os meus filhos já estão trabalhando na empresa. é espetacular, é fabuloso. Eu vejo um grande futuro pela frente. A parte financeira nós temos que trabalhar bastante, mas o futuro, como diz, as portas estão escancaradas nesse setor. Com um pouco de conhecimento, nós conseguimos não deixar faltar nada em nossa dispensa, tendo doutorado ou não. como o Gleison fala, não precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro com recicláveis. Mas dependendo do tamanho que você crescer, quer crescer, não falta dinheiro em casa. E tanto puxando uma carrocinha quanto com uma frota de veículos. Então, assim, hoje nós visitamos uma empresa de Ribeirão Preto. Ela também é filha do dono. Já é a terceira geração também na empresa. ela ficou maravilhada. Ela imaginava que isso não existisse, existisse só na lei, só na televisão. Ficou maravilhada com o nosso trabalho. Com certeza vai ser mais um contrato fechado aí. Eu tenho mais do que incentivar o pessoal. O diferencial é que o meu amigo Gleison, eu estou aí fechando essa parceria, não é, Carol? Nós vamos estar juntos ano que vem como amigos. O que eu incentivo meus amigos é que se capacitem. O mercado está carente de profissionais capacitados. O grande diferencial não é só a capacitação, mas é o que a gente estava conversando agora há pouco. É não ter medo de conversar com o vereador, com o prefeito, com o deputado, com quem quer que seja. O técnico da CETESB é um parceiro seu, o pessoal tem medo desse povo. E é muito gostoso trabalhar dessa forma. Você olha para a pessoa, você vê um parceiro, você vê que você é a solução para o problema deles e você está ali disposto a compartilhar o seu conhecimento e é lógico ser remunerado por isso para estar ajudando a pessoa a resolver seus problemas. Basicamente é isso para começar a nossa conversa. Muito boas palavras. Eu sou entusiasta, sou um fã do trabalho que o Paulo faz ali em Santa Cruz. gente, acho que a gente precisa de pessoas de ação. O Paulo é movido pelo coração, o coração dele é maior do que ele, ele tem um metro e meio e o coração tem dois metros. São essas pessoas que são os nossos exemplos, que botam a coisa para fazer. Ele foi ali com a paixão e botou o negócio para funcionar. A princípio, ele não tinha toda essa informação, toda essa bagagem de experiência, bagagem intelectual para colocar, mas ele sabia o que tinha que fazer. Ele sentia que ele ia fazer aquele negócio e ninguém ia se colocar na frente dele e foi lá e fez. A mesma coisa a professora Silênia também em Goiânia foi lá, aprendeu alguma coisa, provou um pouquinho do veneno, foi lá e fez. Então, são pessoas que fazem, que fazem acontecer. E eu tenho dito muitas vezes, Bia, a Carol deve estar lá morta de feliz porque o Paulo está chamando a Carol várias vezes e até agora não falou na Bia. mas a Carol está acompanhando, gente. Eu acho que ela está lá nos Estados Unidos e está acompanhando. Mas, enfim, eu digo o seguinte, pessoal, o que a gente precisa para fazer acontecer é, eu gosto de citar o exemplo do Romário na Copa de 94. Hoje, o Romário, para mim, não é mais uma inspiração como político e não tenho medo de falar isso, não é para mim uma inspiração, eu esperava mais dele. mas como jogador, o Romário fez uma coisa extraordinária como brasileiro em 94. Ele disse assim, passa a bola para mim que eu me responsabilizo de fazer esse gol, eu vou ganhar essa Copa. Tipo assim, são 11 jogadores na seleção, mas não tem problema, eu assumo a responsabilidade de fazer o gol. Então, são pessoas como o Paulo e a professora Silene que assumem a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito que a gente vai para frente, que a gente vai ganhar essa Copa, gente, sabe? Qual a sua missão aqui na Terra? Por que você acha que você está contaminado com o vírus da sustentabilidade? Você acha que isso vai passar algum dia? Não passa, não. Se você não escutar ele, esse barulhinho no seu ouvido, quando você estiver velho e não tiver mais força, você corre um grande risco de ficar frustrado e, Deus o livre, morrer frustrado porque você não tentou fazer alguma coisa. Então, convido todos os jogadores dessa seleção para serem atacantes, para copiar o exemplo do Romário da Copa de 94 e assumir a responsabilidade de fazer o gol. Certo? Vocês são os jogadores que estão agora aqui nesse planeta jogando para fazer isso. Vocês foram chamados para isso. Quem? Quem? O técnico que chamou os jogadores dessa seleção, eu acho que ele sabe o que ele estava fazendo e ele confiava em vocês. Agora é hora de assumir a responsabilidade por fazer esse gol. Tudo bem? Dito isso, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, as oportunidades que existem nesse mercado são muito grandes porque você tem toda uma indústria que a gente chama de indústria de engenharia reversa. Você tem a indústria produtiva, que é aquela que colhe a matéria-prima e leva até a produção, design, a produção, uso de matéria-prima, fabrica o produto. Aí, lá na frente, o produto chega no consumidor e, no momento que ele descarta, começa a outra indústria, que é, no mínimo, tão grande quanto a indústria produtiva, que é a indústria de engenharia reversa. Ora, é justamente toda essa indústria que está faltando. Então, precisa, imagina só quantas oportunidades. Precisa, primeiro, organizar empresas melhores que façam a coleta desse material. Não, vamos antes disso, ao armazenagem. Organizar empresas que construam melhores containers de melhor qualidade, com coisas mais práticas. Eu estava olhando um vídeo de uma empresa aqui que eu fui lá, eu estou fazendo diagnóstico aqui numa empresa em Belém e eu estava vendo, Paulo, a dificuldade, porque eles espalharam pela... É uma feira, e aí espalharam pela feira vários containers de lixo e aí tem um container principal. E aí, olha só, o pessoal joga ali dentro daquele container lá e aí vem um trator, coleta aqueles containers, são feitos de metal quadrado, mais ou menos da altura de uma pessoa, e aí pega aquilo lá pesado, cheio de material e leva até onde tem essa área de transbordo. Aí o trator tem que levantar, aí abre-se uma portinha, aí vem alguém com uma inchada e fica tirando aquilo lá. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que não dava para fazer isso de uma maneira mais efetiva? Será que não tinha? Então, como é que faz isso? Justamente aí começa o trabalho, gente. armazenagem, obra de engenheiros trabalhando nisso, espera aí, esse sistema aqui não pode ser assim, o cara com a inchada para puxar, então começa aí a demanda por engenharia, por pessoas criativas, às vezes não são engenheiros, mas tenha criatividade, e aí ele diz, olha, cara, isso aqui está errado, vamos fazer de outra maneira, desenhar isso aqui de outra forma, aí chama o engenheiro, desenhe isso aí, mas tem que mudar essa função, isso dá muito trabalho desse jeito, certo? Aí sai pingando aquele suco lá de frutas lá que estão deteriorando por todo o caminho que vai, isso está errado, isso está errado, gente, está errado, alguém tem que falar que está errado, isso aí não pode, está errado, se está errado, como é que é o certo? Aí o jogador vai lá e começa a se dedicar a essa solução, então a oportunidade já começa aí, certo? E aí você vai ter coleta, sistemas de coleta que precisam ser mais eficientes, até você chegar nas usinas de tratamento, que inclui aqui as usinas de reciclagem, as usinas de tratamento térmico, mecânico, todo tipo de tratamento, aí uma grande demanda por profissionais que vão estar ocupados com isso, lembrando que não precisa recriar a roda, a roda já está criada, então o seu trabalho hoje é analisar a nível internacional o que existe, e os problemas são os mesmos, como é que solucionaram os problemas, os mesmos problemas que a gente está tendo hoje aqui em Belém, como eles foram solucionados em outras cidades do Brasil, outros estados e quem sabe até outros países, se os problemas são os mesmos, as soluções vão ser muito parecidas, certo? Então, essa é a demanda, e eu digo sempre uma coisa muito importante, é o seguinte, como jogador, como jogador, vou continuar usando o exemplo aqui do jogo da Copa de 94, eu não posso chegar no campo e dizer assim, olha só, eu estou querendo fazer o gol, mas eles botaram um goleiro lá na outra trave, toda vez que eu chuto, o goleiro fica pegando a minha bola e não deixa eu fazer o gol, aí quando eu vou chegando lá, o cara vem e quer tirar a bola do meu pé, o outro fez uma falta em mim, o juiz, em vez de dar a falta para mim, deu para ele, minha gente, vocês são os jogadores que estão lá para fazer o gol, os obstáculos vão vir, isso é normal, o que a gente não pode fazer, a nossa turma, é se juntar ao problema e ser parte do problema, a gente tem que ser parte da solução e não do problema, então enquanto todo mundo está falando do problema, você tem que falar da solução, é para isso que a gente está no campo, para jogar, é esse o nosso time, é a solução, e do outro lado é o problema, agora chega lá, olha, o goleiro está lá, toda vez que eu chuto, ele agarra a minha bola, vou me juntar ao problema? Não pode, gente, não pode, e para isso você tem que estar armado aqui dentro, desenvolvendo competências, estratégias, sabe, viu que tem um goleiro, para e pense, então, como é, se o goleiro está do lado direito, vou chutar do lado esquerdo, se ele é baixinho, vou jogar por cima, entendeu, se ele é alto, vou meter entre as pernas, e você vai estar constantemente pensando na solução para a coisa, para isso, dedicação, desenvolvimento de competência, como em qualquer outra coisa, se você resolver ser um atleta campeão de corrida, sei lá, acho que chama livre, corrida livre, nos 100 metros, você vai ter que treinar também, se dedicar, e você quer ser um vencedor na área de resíduos, então se dedique, desenvolva competências, faça experiências, desenvolva competências, tá, o mercado está cheio de oportunidade, e o primeiro, Bia, a primeira dessas oportunidades, que inclusive influenciam as outras, é justamente quando a gente se dedica ao comércio de recicláveis, por quê? Olha só, é muito louco isso, por exemplo, eu estou aqui, em algumas cidades do Brasil, como aqui em Belém também, aí a gente vê, aí a gente vê às vezes algumas pessoas dizendo, ah, eu estou encaminhando isso para o aterro sanitário, porque não tem outra solução, né, é por isso que eu estou mandando para lá, só que isso não é verdade, não existe cidade hoje no Brasil que não tenha pelo menos uma solução, ou vai ter alguém lá que está juntando os bags a um atravessador, uma usina de reciclagem que você não sabia da existência, e por que eu estou falando isso com essa tranquilidade? porque no nosso curso, o comércio de recicláveis, assim como o profissional internacional em gerenciamento, a gente instrui o nosso aluno a fazer uma coisa que é muito importante, que é o mapeamento do mercado de resíduos, o mapeamento das indústrias de destinação, foi assim também que nós descobrimos, ou quem sabe eles descobriram a gente, o Paulo Cardinale, tem uma usina de compostagem, gente, e se tem uma usina de compostagem, segundo a lei, material orgânico não poderia mais ir para o aterro, e você vai encontrar isso em todas as cidades, todas as cidades vai ter alguém que está ganhando dinheiro com papelão, então o papelão não pode mais ir para o aterro, se tem alguém ganhando dinheiro com plástico, o plástico não pode mais ir para o aterro, a verdade é essa, a verdade é que se a gente faz o mapeamento, a gente identifica lá, sei lá, digamos uma metrópole como Belém do Pará, então uma região metropolitana, digamos que você tenha sei lá, digamos 15 empresas dedicadas ao mercado de resíduos, você já vai entender uma coisa, não poderia estar tudo indo para o aterro, certo? Não poderia, porque essas 15 tem algumas delas que são usinas de destinação, por exemplo, a própria cooperativa de catadores, os materiais ditos resíduos secos ou os recicláveis ou como você quer chamar, não poderia ir para o aterro. Ah, mas tem que fazer coleta seletiva, pois é, tem que fazer, e aí? Vai fazer que hora? Vai esperar quem chegar? Ainda bem que você sabe que tem que fazer coleta seletiva, isso é ótimo, vai fazer que hora? Começa quando? Ah, mas é utopia, não tem nada de utopia, não, meu amigo, tem nada de utopia, nós temos um exemplo aqui que eu gosto de citar, quando eu tive o prazer de conhecer a secretária de Lucas do Rio Verde, na época, a doutora Luciene, que ela criou o sistema lá em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e se estiver errando, me perdoem, agora não lembro exatamente, acho que é Mato Grosso do Sul, Lucas do Rio Verde, que ela implementou o sistema de coleta, o coleta úmido e o coleta secos, resíduos secos, e conseguiu fazer isso e levava e destinava os resíduos secos para a unidade de triagem lá, que era comandada pelos catadores, com o apoio administrativo, inclusive, da gestão pública na época, depois disso ela mudou, eu não sei mais, eu acho que ela estava como secretária na cidade de Sinop, no Mato Grosso do Sul, mas, enfim, ela fez acontecer, então a gente precisa mostrar, inclusive tem nos nossos canais, essa matéria que eu filmei lá, eu estava lá e vi o trabalho da doutora Luciene, foi excepcional, então, gente, existem oportunidades, sim, hoje, já agora, certo? Já agora, então, primeira coisa que você quer, quer resolver o problema de resíduos, sabe que não pode destinar para lixão, então, mapeamento da cidade e começa a destinar para o que já tem, imagina se o Paulo recebesse todo o resíduo orgânico que a região dele gera, aumentaria o Paulo fortaleceria o Paulo como empresa, certo? E diminuiria a necessidade do aterro sanitário e essa coisa toda, sabe? E criaria novos empregos e ajudaria catadores e ajudaria uma série de coisas, então, dá, sim, para fazer, certo? Mas eu queria agora chamar a Bia, porque a Bia preparou algumas notícias para a gente que vão fortalecer um pouco esse pensamento, não é, Bia? Que é a vontade, Bia. O que você tem de novo para a gente? Antes de falar da notícia, né, Grayson, queria pegar aí o gancho que tu estava falando que realmente, se existe uma solução em um município, todo o material deve ser levado para esta solução. E, assim, não existe poder público nenhum que tenha todo o poder do mundo para que ele faça ali sozinho. ele precisa dessa responsabilidade compartilhada entre ele, entre o setor privado e a sociedade, entendeu? Então, não adianta, nem se ele tivesse, por exemplo, nem se a cidade ali fosse perfeita, ela tivesse condições de estar, né, ali, de acordo com a política nacional de resíduos sólidos, e o munícipe, ele não fizer a parte dele, entendeu? Do que adianta eu ter todo um sistema de logística preparado se o munícipe, ele não faz a parte dele, ele precisa conhecer. Só que ele só vai conhecer se houver quem fale. E quem é quem fala são os profissionais da área, não é verdade? Não é qualquer pessoa que vai ali chegar e anunciar, não, vamos preparar, eu vou pegar um advogado que está ali trabalhando com casos criminais e ele sente vontade de ir dar uma palestra de educação ambiental ali na comunidade. Não, ele não vai sentir essa vontade, porque não é da linha de trabalho dele, mas é da linha dos profissionais da área, profissionais ambientais, profissionais de resíduos, os nossos queridos profissionais que estão saindo do CORE agora, do PIGRS, entendeu? Então, somos nós que fazemos parte dessa camada que precisamos ir lá e fazer acontecer essa educação ambiental. Pode falar, Gleison. Bom, pessoal, é isso que ela falou, esse mapeamento, então, nossos alunos estão extremamente qualificados para te mostrar já esses primeiros caminhos, mas não foi por causa disso que eu chamei, não, só ela falou essa última frase, eu acabei de dizer, poxa, é isso, faltou falar isso também, então, chame nossos alunos, inclusive o Paulo e a Selene estão aqui para ter uma resposta imediata, tipo assim, Paulo, o que eu posso fazer imediatamente para começar a estimular? Eles vão saber responder isso para você, tá bom? Então, pode chamar tranquilo. Agora, o que eu queria pedir era desculpas ao pessoal do Mato Grosso, porque eu acabei de ver aqui o comentário do nosso querido Aparecido Araújo, eu olhei também aqui na internet, eu não estava lembrando Aparecido, mas Lucas do Rio Verde e a cidade de Sinop ficam no Mato Grosso e não no Mato Grosso do Sul, então, eu queria pedir desculpas aí ao pessoal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, não foi minha intenção errar, eu errei mesmo, sei lá, burrice, sei lá como é que fala isso, não, burrice, esquecimento, que eu sabia, mas é esquecimento. Então, obrigado Aparecido Araújo que me corrigiu aí também, o Jadirson Alves da Silva também está perguntando onde fica Santa Cruz, agora sou eu, é Santa Cruz da Esperança, não é Santa Cruz, ela fica no interior de São Paulo, ali próximo 70 quilômetros de Ribeirão Preto, mais ou menos, está bom? Bia, agora com você. Está certo, Gleisa, então, eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho, para mostrar para vocês exatamente isso que o Gleison estava falando, como encontrar as oportunidades do mercado de materiais recicláveis. Às vezes, a gente se depara com o problema e para, e se paralisa, em vez da gente olhar o problema e já buscar a solução. temos aqui um caso de uma solução diante de um problema e essa solução, ela vem trazer benefício também aos profissionais da área. Aqui nessa reportagem, ela é do dia 30 de setembro, recente, reciclagem é a resposta do setor do plástico para evitar banimento. Qual é a questão aqui, Gleison? Os empreendedores desse setor, do setor de plásticos, principalmente sacola plástica e canudos, eles estão ali preocupados com algumas legislações que estão surgindo nos municípios que estão impedindo a produção desse tipo de produto. E aí, o que fala aqui na reportagem? Empreendedores do setor estão apostando no aumento da reciclagem como resposta à imagem negativa, justamente pelo fato da gente já ter, já vimos em algumas reportagens, algumas publicações em redes sociais, de milhares de plásticos invadindo os nossos mares. Só que isso não é um problema isolado de uma fabricação desse tipo de material, porque não é o empresário que pega o plástico que ele cria e joga no mar, não é verdade? Então, olha o que a reportagem fala. Vendo várias leis restritivas proliferarem por diversas cidades brasileiras, a indústria do plástico tem se preocupado em evitar cada vez mais que seus produtos sofram impedimentos para serem comercializados. Os principais alvos da vez são as sacolas e os canudinhos, mas o receio é que as proibições sejam estendidas a outros itens. E para tentar reverter essa imagem negativa, os empreendedores do setor estão apostando no aumento da reciclagem como resposta. Então, olha aí, uma oportunidade para o comércio de recicláveis. Olha aqui o que o executivo fala. Se nós conseguirmos fazer a separação e o descarte correto, colocando material para reciclagem, nós terminamos com todos os problemas de demonização do plástico, sustenta o presidente do Sindicato de Indústria e Material Plástico ali no estado do Rio Grande do Sul, Gerson Haas. Esse dirigente, ele lamenta que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi proposto ali em 2010, ele e a maioria dos municípios, eles não implementaram as suas diretrizes. O problema é a falta de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ali fala em um dos objetivos da política e um dos instrumentos da política é a reciclagem. Então, se houvesse a implementação da PNRS, os empreendedores do setor de plástico não estariam tão preocupados com isso, não é verdade? E aqui ele diz assim, ele diz mais. Sobre as leis que estão surgindo e proibindo o uso de sacolas e o canudinho, o diretor executivo, ele comenta que as normas estão sendo feitas sem adotar um critério mais técnico. E a preocupação deles é justamente isso. Por falta de critério técnico, as pessoas estão ali demonizando o material plástico. Entendeu? Aí ele fala assim, a intenção do legislador ao proibir os itens de plástico teoricamente sempre é boa. Claro, ninguém quer mais ver o nosso mar ali cheio de materiais plásticos, não é verdade? Porém, o que ele adverte? Trocar um material por outro não soluciona a questão. É preciso educar as pessoas e promover a coleta seletiva. Por quê? Porque ele considera que as leis de proibição aos plásticos viraram uma espécie de moda e que estão sendo usadas por algumas pessoas. Por quê? Porque ele diz não adianta nada usar um produto biodegradável por melhor que ele seja se a gente não descartar adequadamente. Biodegradável ele vai se degradar, é lógico. Mas se ele não for descartado de forma correta ele vai continuar ali. Ele não contamina, mas ele polui visualmente. Imagina, o meu canudinho é biodegradável, vou jogar no chão e ele se degrada com o tempo. Mas aí, a poluição visual também é uma poluição e prejudica a cidade. A gente tem também algumas outras notícias aqui, Gleice. Deixa eu só... Isso daqui, essa notícia eu queria mostrar como uma ideia para que as pessoas pudessem identificar as soluções, elas pudessem verificar que existe, sim, possibilidade de criar projetos, de criar incentivos e não ficar dependendo do poder público. Essa notícia fala assim, empresa coleta lâmpadas fluorescentes em cidades de Minas para reciclagem. É uma reportagem recente, foi de ontem, 9 de outubro, e eles têm como objetivo encaminhar os resíduos que estão presentes nas casas das pessoas a um destino correto, pois polui o meio ambiente. então, essa empresa ela é ali de São Paulo e ela está disponibilizando 45 pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio e de LED, ali em Belo Horizonte e cidades da região central, centro-oeste de Minas. Olha, Gleison, a cidade ela é de onde? Ela é de São Paulo, mas ela identificou o mercado promissor ali em Minas Gerais e foi colocar os pontos de coleta, entendeu? Então, assim, as pessoas elas têm que ter essa sacada, saber que aonde que está o meu problema, eu como profissional da área vou ali levar a solução, entendeu? Então, assim, eu achei essa reportagem fantástica por causa disso. Aí eles fazem assim, depois do descarte eles levam esse material para tratamento. Então, olha, tem algumas ideias aqui. normalmente o vidro vai para empresas que fazem cerâmica, o alumínio ou latão vai para a indústria automotiva, o ácido fosfórico vai para as cimenteiras ou indústrias que fazem esmalte para azulejo e o mercúrio ele é transformado em líquido para a sua comercialização. Entendeu, Gleison? Então, a gente tem potencial de mercado, a gente tem soluções, mas, assim, precisa ter o óculos da sustentabilidade. Essa é a questão. Inclusive, eu acho interessante porque essa questão da lâmpada não é uma coisa tão simples para resolver, porque a reciclagem de lâmpada como atividade economicamente viável, ela tem dois goleiros no gol, certo? 22 jogadores para jogar contra e três juízes também apitando e comprados. É uma arte. então, se o Gabriel, que apareceu lá na reportagem, que é o responsável por essa empresa Reciclos, se ele conseguiu resolver essa equação, parabéns, show de bola, já está levando até a solução para outras cidades, daí com certeza é louvável. Mais um Romário de 94, não é o Romário de agora, é o de 94, com certeza louvável. Bia, tem mais coisa aí para a gente, Bia? Tem sim, Gleison. Aqui, eu quero compartilhar uma outra notícia que fala de algumas empresas de resíduos recicláveis que elas estão sendo abertas assim, ah, decidi abrir uma empresa aqui de recicláveis à toa, entendeu? De qualquer jeito, sem critério técnico. Aí, a Secretaria de Meio Ambiente está ali pegando no pé, que bom, e quer licenciar essas empresas e que elas estejam devidamente corretas, entendeu? Ali, a notícia é, em Louveira, empresas de resíduos recicláveis devem ser devidamente licenciadas. Louveira fica ali em São Paulo, né? Os comércios atacadistas de resíduos recicláveis são licenciados pela Secretaria de Gestão Ambiental. O que está acontecendo? Desde 2014, a Prefeitura de Louveira, ela vem fazendo licenciamento e a fiscalização dos comércios atacadistas de resíduos recicláveis. Por quê? Eles perceberam o aumento dessas atividades ali no município, mas perceberam que estava havendo um impacto negativo. Aí, né, é uma controvérsia, por quê? Se eu tenho uma empresa de material reciclável e estou vendo um impacto ambiental na minha cidade, alguma coisa de errado não está certa. Então, eles foram fiscalizar e perceberam que essas empresas, elas não estavam licenciadas. Por não estarem licenciadas, não teve um critério técnico para abri-la. E aí, não estavam fazendo nem a coleta e nem o descarte de forma correta, nem a destinação de forma correta. Entendeu? Então, a Secretaria de Gestão Ambiental, ela desenvolveu, está desenvolvendo uma atividade, né, necessária ali naquele local e ela disse que qual é que era o maior problema? É que não estava havendo impermeabilização do solo, nenhum armazenamento em local adequado, muito menos uma cobertura ou proteção contra as tempestades. Então, o material estava ali disposto, céu aberto e com problemas possíveis, né, de contaminação do solo, lençol freático e tudo mais. E eles foram ali, constataram isso e disseram não. Para o trabalho, vão licenciar essas empresas, deixar devidamente corretas e aí sim reabrem. Então, a gente fala em solução, mas também não é uma solução de qualquer jeito, né, Gleison? Temos profissionais competentes para deixar ali o seu estabelecimento de forma correta. Então, vamos utilizar mão de obra adequada, mão de obra competente para se fazer um bom trabalho. Inclusive, Bia, eu estava hoje conversando com um amigo, que eu não preciso dizer nome, nem vou dizer cidade, de onde é de nada, mas hoje, atual, né, sobre um projeto de biodigestor que ele quer fazer. E aí, ele estava pensando assim, ah, beleza, eu vou, então, comprar o terreno e aí eu faço o biodigestor. E eu estava tentando explicar para ele que, primeiro, a gente precisa ter um modelo de negócio. Isso tem nada a ver com compra do terreno. Eu não posso simplesmente imaginar, ah, como é biodigestor, terreno, depois bota o biodigestor em cima. Não, gente, primeiro é o modelo de negócio. Como é que a economia do seu negócio vai funcionar? E como é que a técnica, a viabilidade técnica, então, viabilidade econômica, viabilidade. Mas, assim, em linguagens mais comuns, que o nosso público da área de resíduos muitas vezes são catadores, então, vamos tentar, ou pessoas comuns, não, eu já encontrei muitos catadores que manjam muito do que estão falando, tá? E muita gente já avançou bastante. Mas, digamos, para o público em geral, primeiro você tem que entender como o seu negócio vai ganhar dinheiro. como você acha que o seu negócio vai ganhar dinheiro? E depois que você colocar esse modelo, ah, eu vou ganhar dinheiro vendendo cadeiras plásticas que eu fabriquei a partir de plástico granulado. Botei numa extrusora, vou botar lá dentro, tal, vou fazer cadeiras plásticas como é que eu estou sentado aqui e aí eu vou vender. Ótimo. Então, definiu como é que a sua empresa vai ganhar dinheiro, vai vender, vai vender essas cadeiras fabricadas a partir de material resclavo para ganhar dinheiro. Então, definiu, aí você vai fazer o quê? O que eu aconselho? Não expande ainda, não abre uma filial, investe em eficiência, certo? No caso, pegar o grande público aqui que são cooperativas, usinas de reciclagem, usinas de compostagem, usinas dos mais diversos tipos, você já tem o seu modelo de negócio, vamos dizer assim, comércio reciclável. você já tem o seu modelo de negócio, vale lembrar que comércio de recicláveis, todas de recicláveis ou de reciclados, tem uma certa diferença aí, todas as indústrias, as usinas de reciclagem comercializam reciclados, e para isso elas precisam de recicláveis para fabricar os reciclados. e aí elas têm aquele modelo de negócio e muitas vezes ela pode expandir e aumentar a eficiência dela, mas ainda não faz, aliás, aumentar a eficiência, aí prefere expandir, ainda está num modelo que ainda está sofrendo um pouco para se viabilizar economicamente. No caso do comércio de recicláveis, Cecília, é fundamental, Cecília, agora sou eu, estou confundindo tudo, Bia, desculpa, um abraço aí para a Cecília que está acompanhando a gente. Então, no caso do comércio de recicláveis, o que é fundamental? Pensa, se você compra e vende recicláveis, então se você cata e vende recicláveis, primeiro você tem que ter uma lista de fornecedores, certo? Você precisa ter uma lista de pessoas onde você, mesmo que sejam endereços de casas que vocês costumam catar, você tem que ter esse endereço, sei que na rua tal, número tal, bairro tal, eu vou lá uma vez a cada 15 dias e vou ter uma certa quantidade de material, sei lá, papelão, que eu vou poder pegar, então isso para você é um fornecedor, você precisa ter uma lista de fornecedor grande, quando você tiver um fornecedor ainda não é suficiente, você precisa de mais segurança, então você tem que trabalhar nessa coisa de aumentar a sua lista de investidores, de fornecedores. E depois, do outro lado dessa ponta, você tem que ter a sua lista de quê? De compradores desse material. esses compradores vão dizer, olha, eu compro de você, só que eu quero ele dobrado no meio, o outro vai dizer, não, eu quero ele esticado, aí o outro vai dizer, não, eu quero ele picotado, não, eu quero ele molhado, então você vai conhecer ali os seus compradores, identificar o que eles querem e aí fornecer o produto que eles querem na forma que eles querem, eles que fazem isso, então você não escolhe aqui tecnologia nenhuma. Feito isso, pessoal, vocês precisam também, é fundamental saber precificar, você tem que saber dizer qual é o melhor preço para vocês, certo? Porque muitas vezes a pessoa até encontra essas duas coisas, mas não sabe dar um bom preço, acaba tendo um prejuízo, então você tem que saber precificar e depois, claro, você tem que saber negociar. Muita gente sabe precificar, mas na hora chega lá na frente do camarada, na hora de vender, rapaz, é tanto, aí o cara, ah, não, mas estou muito caro, ele, não, então faço pela metade, aí não fez, não tem técnicas de negociação, não sabe fazer isso, então acaba perdendo da mesma forma. Então, são quatro coisas dentro da área de comércio recicláveis, que inclusive nossos convidados também estudaram isso dentro do nosso curso, que você tem que desenvolver para agregar valor à sua atividade. E nesse momento eu queria saber do Paulo, por exemplo, que estudou essas competências, como é que ele conseguiu incluir essas competências dentro da atividade dele, que é uma usina de compostagem, ele trabalha já com resíduo há muito tempo, como foi essa junção, conseguiu fazer um aumento de eficiência? Fala um pouco sobre isso aí para nós, Paulo. É, o CORE foi essencial para a gente desenvolver essa competência. hoje eu, quando eu me dirijo a um administrador de uma empresa, eu tenho mais profissionalismo, eu tenho mais argumentos, eu conheço mais o mercado para poder justificar o valor que eu estou cobrando, o valor do meu trabalho. e se eu não tivesse essa bagagem, eu ainda estaria pegando o lixo dos outros e resolvendo o problema deles, trazendo para mim. Então, o CORE é essencial. Tudo que nós aprendemos dentro do curso CORE, nós estamos trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e isso tem agregado valor, sim. Conhecendo o CORE, você sabe do que eu estou dizendo, vou entrar em detalhes como negociação, é essencial você ter parâmetros para conversar, para poder negociar, não é, Gleice? Beatriz, você me desculpa, eu troquei seu nome, tá? Nem sei que nome que eu falei, mas vamos em frente. É, Paulo, deixa eu enxugar minha saliva aqui, Gleice, papioca e tá, dá mamãe ainda. Mas é só vocês que estão vendo aqui na área interna, lá do lado de fora, o pessoal não está vendo, não. Muito bom, vamos lá. Mas, Paulo, me explica uma coisa, antes, porque quando a gente se conheceu, você ainda não tinha feito o treinamento, o core, você tinha algumas dificuldades e me interessaria saber o que mudou daquele momento de antes, o que foi que você agregou exatamente e onde aplicou isso que causou uma diferença hoje, mesmo que seja na tua visão, sei lá, na forma de negociar, em valores, deu resultado econômico, isso, já não sei, me fala um pouco sobre essa questão mais prática, assim. Na questão dos valores, a gente vai pegando mais firme quando nós vamos refazer um contrato. Então, na ordem da negociação de refazer um contrato, nós temos mais argumentos para melhorar o nosso preço, para não cair tanto no argumento das empresas que querem cada dia mais diminuir essas despesas. Então, isso foi crucial, o conhecimento na ordem de negociar contratos, de renegociar contratos. Também entra aí as empresas, elas estão pegando os resíduos que têm mais valor agregado, como o plástico, o papelão, a latinha, o alumínio, e vendendo por fora e deixa para a gente coletar só o que tem menos valor. Então, esse é um ponto também que mudou na minha perspectiva de chegar no carro e falar, olha, quando nós fizemos a gravimetria, tinha mais desse produto, tinha aquele outro produto que não tem vindo mais, cobre não vem para a gente, alumínio quase não vem para a gente. Então, com pequenos detalhes, a empresa vai faturando um pouco melhor, gradativamente. Na produção, nós temos tomado cuidado com os detalhes na produção do composto, na separação dos recicláveis, é o que você falou, Gleice, eu tenho clientes de PET, por exemplo, que exigem que eu retire a tampinha e retire o rótulo. Tem cliente que não precisa. Então, qual que é o melhor valor agregado? O PP separado por cor e por bisnaga, por exemplo, a gente vai adequando melhor para os nossos clientes e buscando clientes novos. Eu tinha aquele costume antigo de falar assim, não, eu só trabalho com esse cara faz 20 anos que eu sou cliente dele, que ele é meu cliente. Acabou. Acabou. Na hora de vender um produto, cotação, quanto mais cotação, melhor. Aí eu ligo para ele, ele falou, você está fora, seu preço está fora, vou adequar o mercado, qual que é o seu diferencial? E isso agregou mesmo. Então, Paulo, podemos dizer que o investimento no conhecimento já deu retorno. Sem dúvida. Você sabe que para eu fazer o PGIRS, eu tive que pegar um dinheiro que eu não tinha. Esse investimento eu fiz, estou penando para estudar, está sendo uma barra mesmo, só que é um investimento para a vida toda. e não é só para mim, não. É para a minha família, é para os meus funcionários, é para a família dos meus funcionários, é para os vizinhos nossos, é para a sociedade no todo, é para a prefeitura, é para a empresa. Você vê a abrangência. Então, quanto custa esse curso? Custa barato demais, não é? Custa muito barato. em relação em relação ao que eu posso fazer pela sociedade. Aí já não vem a parte de ganhar dinheiro, mas sim do que eu estou fazendo aqui. Qual que é o meu diferencial? Não é, Beatriz? Você conseguiu trabalhar com o Gleison? Porque você tem um diferencial, não é? E você usa esse diferencial nas suas aulas, no seu dia a dia. Nós temos que usar. A professora Silene também usa o diferencial dela. Aliás, como eu disse na live, na tutoria essa semana, nós, do meio ambiente, falamos a mesma língua. Nós temos a mesma visão. E é mais fácil trabalhar assim com pessoas que falam a mesma língua. Não precisa forçar, empurrar a goela abaixo, pagar propina, contrariar alguém. É aquele nível tranquilo que a gente consegue se desenvolver. Então, só de ter certeza que a próxima geração e que as pessoas que trabalham com a gente conseguem se desenvolver com o trabalho que a gente desenvolve já é um grande pagamento para a gente. O curso PGIRS, quando a gente bate o olho e fala, nossa, é caro. Não é, não é. Eu tenho muita expectativa e eu tenho certeza, Gleison, que essa expectativa vai ser superada, não só alcançada, vai ser superada. Eu vou terminar esse curso como o melhor profissional de comércio de reciclagem da nossa região. Eu... Pode cobrar isso de mim, amigo. Opa, duas notícias boas nessa frase, a amizade e poder cobrar, cobrar a eficiência. Então, vejo aqui que o Paulo passou por um processo de aumento de eficiência, primeiro, de reconhecimento que isso é importante, gente. Tipo assim, o que ele falou agora é sensacional, eu quero ser o melhor, eu quero dar o melhor de mim, eu quero que a sociedade tenha o melhor de mim, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Isso é extraordinário, porque você se dedica ao seu desenvolvimento. E, sinceramente, eu acho que Deus, quando criou a gente, colocou na Terra sem saber nem falar, nem andar, nem fazer nada, Ele queria que a gente se desenvolvesse, que a gente assumisse o compromisso com a gente mesmo de se desenvolver. E quando eu vejo assim o Paulo nessa motivação, eu fico, caraca, eu vou virar, já sou fã do Paulo, eu vou fazer isso que ele está fazendo também, porque eu também quero me desenvolver. Vamos junto. É isso, Gleison, é o que você inspira a gente, falando a mesma língua, eu quero passar para as outras pessoas o que eu tenho recebido. O exemplo de esponja é justamente esse, eu absorvo, mas eu também entrego, eu também devolvo. Né, professora? Vou falar nisso. Sim, pode falar. Vou falar nisso, já tem gente aqui no comentário, cadê, onde é que o Paulo está, como essa usina de compostagem, eu queria conhecer, eu queria, não sei o que, eu não sei se o Paulo depois vai querer passar contato com o pessoal, mas da nossa parte, fica tranquilo, vou passar, inclusive outros alunos nossos já foram tirar, já foram conhecer o trabalho do Paulo, ficaram maravilhados lá no interior de São Paulo, tiraram foto, o Paulo está fazendo parceria, gente, o Paulo está crescendo e é muito bonito ver alguém crescendo, se desenvolvendo, um grande abraço para a Silvia também, e eu torço muito para que vocês consigam chegar no máximo, minha gente, eu quero que vocês sejam mais um exemplo para a nossa sociedade, para os nossos jovens, imagina quantos jovens tem na faculdade hoje querendo um exemplo de alguém que deu certo para que possa se inspirar e tentar imitar a coisa, então, isso que o Paulo falou é muito importante, de tentar dar o melhor, de ter um compromisso e aumentar a sua eficiência, então, é isso aí, Paulo, depois você pensa direitinho e ver se vai passar o contato para o pessoal, enquanto isso, beleza, então, enquanto isso, eu queria também aproveitar para perguntar para a professora Silene, professora Silene, você antes, pelo que estou sabendo, você não trabalhava ainda com empreendedorismo sustentável, você também já dava aula na área do meio ambiente, coisa e tal, mas ainda, pelo que eu me corrija, se não for exatamente isso, e aí você entra no core, faz aquele treinamento lá e começa a ver o mercado, o mercado ambiental, como também uma possível atividade lucrativa, depois disso, você tomou algumas ações, você começou a realizar coisas, fala um pouco para a gente o que está acontecendo, então, professora Silene, bem-vinda. Olá, estou encantada com as palavras do Paulo, o Paulo, um profissional incrível, antes de trabalhar com os meninos sobre os resíduos sólidos, eu pensei em fazer adubo orgânico na escola, e conversei com o Paulo, no nosso grupo, e ele dispensou toda uma atenção, me explicando como que era, como que fazia, então, obrigada, Paulo mesmo, por todo aquele conhecimento, mesmo sendo uma pessoa tão ocupada, ele não me deu esforço, me explicou todo o processo, e aí eu decidi não fazer o adubo, a diretora fez uma horta na escola, e eu pensei, bem, então vou fazer o adubo, aproveitando os resíduos orgânicos, porque a escola é integral, os meninos almoçam, não é na escola, mas aí eu mudei de ideia, falei, não vai ser muita coisa, e aí resolvi trabalhar só com os resíduos sólidos, então, o que mudou, professor, é que antes, eu tinha só essa visão mesmo ambiental, de proteger a natureza, separar o material ali, facilitar para os catadores e tal, e aí o curso CORE, ele traz toda essa visão de mercado, e eu tenho aprendido que a diferença entre um profissional bem sucedido e outros está basicamente em três habilidades, uma delas é vendas, eu aprendi que vender não é uma profissão, vendas é uma habilidade que todo profissional precisa desenvolver, uma outra habilidade é a liderança, e a outra é a capacidade de falar em público, de conversar com qualquer autoridade, com qualquer pessoa sobre o assunto, então o CORE, ele trabalha de forma geral essa visão, não só proteger a natureza, mas também mostrando que o material, trabalhar com os descartáveis é rentável, e o professor tem falado muito conosco, professor, sobre trabalhar com grandes geradores, às vezes a nossa visão é tão pequenininha que a gente está focado só no lixo doméstico, o lixo ali do pequeno produtor, e não, o professor falou conosco, olha, existe os grandes geradores que estão procurando um profissional para resolver o problema do lixo da sua empresa, e pesquisando, eu percebi que os empresários têm vontade de fazer a coisa certa, mas eles não têm tempo, e nem alguém que saiba fazer para que possa resolver esse problema do lixo, eles estão preocupados mais aí com a sua produção, então o curso CORE, ele vem realmente trazer toda essa visão, não só da venda do material, mas como também de resolver o problema dos grandes geradores. Perfeito. Professora, você também aproveitou, então, esse aprendizado e fez algumas ações na escola, não é? Você pode contar um pouco disso para a gente? Ah, sim, em relação às ações, trabalho no colégio Pedro Xavier Teixeira, um colégio de tempo integral aqui em Goiânia, e na eletiva, trabalhando com ciência ambiental, nós fizemos uma gincana, olha, a turma que arrecadar mais material vai ganhar um passeio para o clube, só que nós fizemos isso não apenas o away, ali, de juntar o material, mostrar que faz bem para a natureza e tal, mas eu trabalhei o viés econômico, sabe, já abrindo a cabecinha deles para esse lado também do empreendedorismo, então eu estou lá com uma sala cheia de material e agora eles estão pesquisando, eu fiz a lista durante o curso dos compradores de material, estou ligando, estamos ligando e eu fico indignada com o preço baixo que algumas empresas querem pagar, teve uma empresa aqui em Goiânia, uma das maiores compradoras de papel que teve a capacidade de oferecer 10 centavos no quilo de papel e nós conseguimos outra que paga 30, então eu fiquei pensando, gente, como pode? Porque quando eu comecei o curso, eu comecei bem com essa questão de ajudar os catadores, até foi a primeira chicotada que eu ganhei do professor, foi quando eu falei para ele que eu gostaria de ajudar os catadores e aí ele disse o seguinte, então você tem que comprar o material deles, aí eu fiquei três noites sem dormir, porque eu fiquei pensando como comprar o material dos catadores, como ajudá-los dessa forma, e aí nasceu no meu coração uma vontade assim imensa de trabalhar com cooperativa, de repente conciliar o meu trabalho de professoras com organização de uma cooperativa ou quem sabe após eu aposentar eu trabalhar com isso para poder ajudá-los, sabe? mesmo porque a gente vê a situação difícil que eles vivem, até por falta de conhecimento e também essa exploração por parte de algumas empresas que compram. Então, nasceu isso no meu coração, além da paixão, como o Paulo Cardinale falou ali, a gente compactua das mesmas ideias, mesma língua e a mesma paixão, que é essa questão ambiental e também esse viés econômico de ganhar dinheiro com o material. E o curso CORE abre muito a nossa visão para isso. Eu já posso falar do outro chicote, professor? Já vou falar do outro chicote. O outro chicote que o professor sempre lança nos cursos é a nossa comodidade e a nossa reclamação de tudo ficar reclamando que é difícil e esperando pelo poder público. Ah, e o chicote vem, né? Sério, não esperem pelo poder público, você vê o problema, vai lá e faz, age. Não é o prefeito, o prefeito não entende nada de meio ambiente e, como o professor disse, às vezes ele contrata um secretário do meio ambiente que também não entende nada. Então, quem vai resolver o problema somos nós, as pessoas que têm paixão por esse assunto, que estudam, que pesquizam e que se dispõem a trabalhar com isso. Então, realmente, o curso vira não é só uma chave, o curso vira várias chaves. Que bacana o que você está fazendo, professor Assirei. Só essa coisa de chicote que eu vou acabar ficando com a imagem cortada. Mas, de vez em quando, é importante a gente ir. Na minha vida também teve alguns momentos que foi preciso dar uma sacudida, inclusive vou contar uma história, uma história rapidinha também. eu cheguei com... Uma vez eu estava com um monte de problema. Dentro da minha cabeça eu via dificuldade aqui no meu tempo ainda antes de fazer a faculdade na Alemanha. E aí eu cheguei com um amigo meu, também paraense, lá na Alemanha. Aí eu cheguei com ele e disse o seguinte, rapaz, eu estou com um problema assim, assim, assado. E ele lá estava bebendo a cachaçinha dele lá. E eu falando, rapaz, o problema assim... Lá pela estante ele parou a cachaça dele, Paulo, e ele olhou assim para mim e disse, rapaz, eu posso te dar um revólver. Aí eu falei assim, como assim um revólver? Aí ele, é um revólver. Aí tu dá um tiro na cabeça e os problemas vão embora. Tudo já acaba rápido. Aí eu disse, não. Aí não. Aí ele disse, então para de reclamar e vai resolver os teus problemas, rapaz. Aí eu fiquei assim, cara, e uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente simples. Eu fiquei, rapaz, esse cara tem razão, velho. Há muita verdade nisso que ele está falando. Entendeu? E aí eu tomei aquilo ali como lição para mim e até hoje eu penso, toda vez que quando começo a querer reclamar de alguma coisa, eu já penso no revólver. Aí eu digo, quer saber? Ainda não está na hora, não. Eu vou cuidar de resolver meus problemas para fazer o que tem que ser feito. Eu fico muito feliz com a professora Silene comentando isso e até passando para os alunos essa visão de que uma coisa é a nossa capacidade de reconhecer o problema e a outra coisa é a nossa força, é a nossa dedicação em resolver os problemas. Afinal de contas, todo igual que é profissional ganha dinheiro para resolver algum tipo de problema. E mesmo que você seja um funcionário público, você também ganha dinheiro para fazer uma determinada função que o gestor público não teria tempo para fazer. então você acaba também vendendo o seu tempo para resolver algum tipo de problema. É isso e é isso que conta na nossa vida porque quanto mais habilidade e competência você desenvolver para resolver problemas e quanto mais graves forem os problemas que você pode resolver, melhor você vai ser remunerado por isso. Por exemplo, se você conseguir resolver um problema de varrer uma rua, então você vai ganhar um determinado valor, como tem muita gente que sabe varrer uma rua, então como gari você vai receber aquele valor lá pequeno. Mas, se você consegue resolver o problema, por exemplo, de descontaminar o Rio Tietê em São Paulo, com certeza você vai receber um valor muito superior porque poucas pessoas sabem resolver esse tipo de problema. Então, o que a gente está vendo aqui é justamente isso, esse desenvolvimento de competências para que você possa agregar valor à sua hora de trabalho e se tornar um profissional diferenciado. Eu gosto de brincar com meus alunos a dizer o seguinte, quando eles começam a reclamar muito dos problemas, porque o prefeito daqui é assim assado, porque aqui ninguém liga para isso, porque aqui todo mundo tem a impressão que na cidade dele é a pior cidade do mundo e não é, gente, não é, o problema é o mesmo em todas as cidades. Então, para estimular meus alunos, Bia, eu acabo dizendo o seguinte, olha, te especializa e resolve isso. Enquanto isso, já fala lá com o pessoal para reservar um espaço lá na praça principal da cidade para construir a tua estátua, porque quando todo mundo está reclamando e só você vai lá e resolve, pode se preparar que vai ter uma estátua lá em sua homenagem, porque você resolveu um problema que ninguém sabia resolver, todo mundo só sabia reclamar. Então, então, Bia, eu acho fenomenal que através desses conhecimentos, dessas competências, devagarinho a gente está ajudando também as pessoas a resolver, não somente aproveitar uma oportunidade de negócio, de emprego, como também de resolver problemas que vão ter impacto não somente nessa sociedade, mas também nas futuras. É um trabalho extraordinário. Eu queria ver como é que a Bia vê, porque a Bia está acompanhando também nossos alunos todos, como é que a Bia está sentindo aí do resto do nosso pessoal que está aqui hoje representado pelo Paulo e pela Silene, como é que eles estão reagindo a tudo isso aí, Bia? O que está acontecendo Brasil afora e agora que a gente tem alunos também em Angola, em Moçambique? Bia? Então, Gleison, absolutamente certo, meu querido. Hoje, sim, felizmente, eu posso te garantir que os nossos alunos eles estão no ímpeto empreendedor, entendeu? Eles conseguem ver que eles não precisam depender de ninguém, eles conseguem enxergar ali soluções para aqueles problemas e eles estão ávidos, sabe, em querer fazer. Temos alunos ali que eles já estão muito adiantados, por quê? Existe o CORE e existe o PGRS. Temos alunos do CORE que agora estão se especializando ainda mais no PGRS e estão achando absolutamente incrível. Eles pesquisam, eles assistem os vídeos, as videoaulas, veem todos os vídeos extras que a gente passa, que tem vídeos como bônus, eles assistem, tiram dúvidas. Nós temos o grupo, o grupo de WhatsApp, tanto do CORE quanto do PGRS e eles ficam ali querendo tirar dúvidas. Mas eu vi isso, como é que eu faço? Ah, eu vi certa reportagem que está tratando o alumínio desse jeito. Eu vi certa reportagem que está captando recursos para fazer algum projeto. Vamos fazer? Então, assim, a nossa demanda hoje de alunos são aqueles alunos que estão aptos a solucionarem qualquer problema. Entendeu? Não são aqueles alunos que estão ali opacos, omissos, ouvindo a voz do Gleison entrando por um ouvido, saindo por outro. Não! Nós temos ali uma lista de perguntas sobre as dúvidas que eles têm. Nossa, a lista já está andando. Nós tivemos a primeira mentoria ontem? Não, terça-feira. E aí já está ali. A lista já está correndo de dúvidas, de questionamentos. E isso é bom, sabe? Porque isso tanto nos motiva de fazer um trabalho ainda melhor, de crescer junto com eles, como ajuda a eles mesmo. Porque são eles que estão se tornando esses profissionais que vão para o mercado. E o mercado está sedento de profissionais como eles, sabe, Gleison? E que bom! Eu fico muito feliz porque a gente só tem a ganhar. Hoje, a gente só vai conseguir ver a nossa legislação ali de resíduos sólidos ser implementada quando nós tivermos esses profissionais no mercado. Porque são eles que vão fazer valer essa legislação. São eles que vão implementar. Mesmo porque o gestor público, para ele, ele é mínimo. O sancionamento dessa lei, ele dividiu ali de uma certa forma que para o gestor público é mínima a competência dele, a responsabilidade dele. Os demais, a situação no Brasil está hoje assim porque a gente não tem profissional habilitado e competente para isso, Gleison. Mas, graças a Deus, nós temos formado alunos, bons alunos, bons profissionais. e hoje a nossa turma ali do CORE, ela está assim sensacional. Eu estava pesquisando quem era que eu traria para quem está sustentável. E foi difícil, tá? Foi difícil selecionar porque, assim, o programa, ele fica muito extenso se a gente trouxer muitos alunos. Daí fica difícil tudo ali verificar. Não foi uma escolha seletiva. Foi uma escolha do... Esses vêm agora, esses daqui vêm na semana, na próxima semana. Esses daqui vêm na próxima semana. Entendeu? Por quê? Porque a gente está vendo os alunos ainda no decorrer do curso já colocando a mão na massa, sabe? Trabalhando, buscando, empreendendo, crescendo, Gleison. E sabe o que é melhor? Ver, por exemplo, o caso do Paulo, o caso da Silene. Isso, sabe, né? Uma vez professora, sempre professora. Então, esse coração de professora aqui, ele bate, arde. E ver, assim, essa visão de compartilhar conhecimento, sabe? Isso me emociona de tal forma que eu não consigo expressar em palavras essa emoção. Saber que a Silene está levando para os pequenos já uma visão empreendedora, gente. para eles saírem dali com sede e com fome, sabe? De colocar a mão na massa e trabalhar. Saber que o Paulo abriu as portas da usina dele para os próprios alunos do CORE estarem ali, os próprios alunos do PGRS estarem ali com ele, entendeu? Ele demonstrando como é que ele desenvolve o trabalho dele, como que é a dinâmica, compartilhando, gente. Isso, para mim, é demais, é fantástico. E é isso mesmo que é a proposta do nosso projeto. O Virapuru Training Center é isso, é um centro de treinamento. Ele treina profissionais e treina pessoas, sabe? Humanas para trabalharem. Porque não visam somente a si, mas visam a outros, sabe? Trazem benefícios para outras pessoas. A Silene entra ali com uma proposta de eu quero ajudar os catadores. aí ela se une com o Gleison dizendo você quer ajudar os catadores? Compre deles, entendeu? E ela tem essa cara de que realmente é dessa forma que eu vou ajudar os catadores. Não existe outra forma. Vai querer fazer o quê com ele? Ele só sabe trabalhar com aquilo, aquela profissão dele. E dar uma condição digna para ele trabalhar é o que ele precisa. Então, assim, eu estou muito satisfeita e eu tenho certeza que dessa turma do 1909 e esses novos alunos que estão entrando no CORE vão ser sensacionais, Gleison. É isso aí, pessoal. Muito gratificante. Essa história com a professora Silene foi muito massa porque causa um certo choque. Ela quer ajudar o catador. Então, pronto, compra tudo dele. Vai lá ver o que ele tem na lista e compra tudo dele e paga o dobro do preço e você ajuda. Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Exatamente. Então, você tem que ir a outra ponta. Se preocupe com quem pode, quem tem dinheiro, quem precisa comprar dele e aí se profissionalize fazendo uma lista de clientes, de fornecedores e aí você começa e a gente vai ver que, sim, tem como fazer alguma coisa. Mas olha só. Tem, assim, uns questionamentos. Eu tenho uma pessoa que ela está me procurando essa semana, não sei se foi desde segunda-feira, mas está quase a semana toda me procurando em relação ao CORE. Ele está com dúvida, mas esse curso ensina mesmo a fazer uma lista de fornecedores, uma lista de compradores? Mas esse curso, ele vai me ensinar mesmo a encontrar o profissional que eu preciso para tratar o meu resíduo, para tratar o meu plástico. Eu consigo vender? Qual é a margem de lucro que eu tenho para isso? Gleice, ele está preocupado, sabe? E investir nele através do nosso curso sem saber se vai dar um retorno. E eu queria muito que os nossos queridos alunos falassem aqui para essa pessoa que está com dúvida de entrar no curso para saber se vai dar um retorno financeiro para ele, se esse curso realmente ensina a fazer uma lista de fornecedores e de compradores ou se só é balela. Entendeu? Então, está na mão de vocês, porque eu falando, o Gleison falando, é como se nós estivéssemos vendendo mercadoria. Mas, duas pessoas aqui para testemunhar o que estão vivenciando são outros 500, como diz a minha mãe. Paulo, você está sem áudio? Eu estou tentando ligar o teu áudio e não está dando certo. Só um minuto. Deu. Começa pela professora Silene. Ela é mais gabaritada do que eu. Oi. Você é comigo ou é com o Paulo? Pode ser contigo, Silene. Responde aí esse nosso querido que ainda não se decidiu se ele vai fazer o curso ou não. A minha paixão pelo curso, CORE, gente, é justamente a praticidade. Eu não gosto muito de discurso, por mais que, por ser professora, eu fuji um pouco essa regra, né? De muito blá, 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 de muita coisa teórica. Eu gosto da coisa prática. E o curso CORE, ele traz essa praticidade. Realmente, nos ensina a fazer a lista. Eu fiz a lista de fornecedor, a lista de comprador, onde vender, como fazer a pesquisa. o curso ensina até a entrar no LinkedIn. Eu sempre ouvi falar em LinkedIn, nunca tinha entrado nesse negócio e entrei, gostei demais, sabe? Muito interessante mesmo. Tira várias dúvidas. Uma dúvida que eu tinha, Bia, era, por exemplo, sobre o que é reciclável e o que não é. Então, eu descobri ali com o curso que o que é reciclável é aquilo que tem mercado. Sabe? Eu consigo vender aquele produto? Então, é reciclável. Eu não consigo vender? Então, eu vou pegar para quê, né? Eu pensava, por exemplo, que o spray, os vidros de spray, não eram recicláveis. Com o curso, descobri uma indústria que perto da minha casa que compra os vidros de spray. Isopor, também eu pensava que não era. E aí, no curso, no grupo, alguém comentou que sabe de uma pessoa que compra. As lâmpadas que você trouxe aí a informação, novidade para mim. Sempre aprendi que não era reciclável e já tem pessoas comprando lâmpada. Então, o curso trabalha bastante essa praticidade. Nós vemos aí hoje essa grande discussão, por exemplo, sobre a floresta amazônica. Ah, e pega fogo e derrubada, desmata, não desmata. Sabe? E fica nesse discurso. Então, com o curso, nós aprendemos, e com essas lágrimas do professor, nós aprendemos que é algo inerente ao nosso país. Nosso país é agroexportador e vai continuar sendo por muito tempo devido à sua extensão. mas é necessário queimar para poder plantar? Já percebemos que não. Mas o grande produtor rural, ele quer saber o que fazer. Ele desmatou, ele precisa plantar. O que fazer com aquela, toda aquela vegetação ali no chão? Então, o professor já comentou algumas soluções. Pode-se produzir energia, pode-se fazer adoro orgânico, sabe? Então, o curso, ele traz essa coisa prática de não ficar só no discurso, mas o que fazer, né? A gente sai da zona ali do problema para a solução. Então, o curso é muito importante, sim. Abre esses vários leques, sabe? sobre o material, se é reciclável ou não, onde comprar, onde vender. E aí, o viável, não viável, a gente vai vendo aí com o tempo, né? Com o aprendizado, né? O preço. Compensa, por exemplo, eu em Goiânia pegar vidro, eu já descobri que não, porque não tem uma recicladora de vidro próximo. Para eu mandar para São Paulo, fica muito caro. Então, gente, o curso, ele é muito prático mesmo. É fazer o curso e partir para o trabalho mesmo. Então, tu conseguiu aprender a fazer a lista de compradores e fornecedores? Sim. Legal. E é surpreendente, porque nós descobrimos muitas coisas próximas a nós, sabe? Que a gente nem imaginava que tinha, quando você pesquisa lá, né? Uau, está aqui, pertinho de mim, essa indústria, que pode ser o meu comprador ou o meu fornecedor. Obrigada. E, Paulo, como foi com você? Exatamente. Não lembro quem foi que comentou no grupo que é como acender uma lâmpada, virar uma chave, né? Olha o que tu ouve o professor falando, você fala, não acredito, como assim, simples assim, né? Eu tenho certeza que a minha sensação foi igual à de todos os alunos, porque é tão simples, é tão óbvio, né? E, assim, para... Não é um curso, é um treinamento, a gente já... Como o Gleison mesmo disse no curso, tem gente querendo desligar aqui para já ligar o computador e já ver se é prático mesmo, se consegue fazer e consegue fazer. realmente, essa sacada, Gleison, é maravilhosa. Sim, ninguém perde dinheiro investindo num curso como esse. O Core é simples, é objetivo, é focado para o pequeno, para o médio e até para o grande, mas principalmente para os pequenos e médios. A gente consegue identificar coisas que estão nas nossas vistas, mas a gente não consegue enxergar. então faça o curso e eu dou minha cara a tapa. Se quiser, vim aqui me dar uma chicotada também. Se eu tiver errado, eu levo quantas chicotadas eu for preciso. É isso. É sensacional essa galera. Isso é muito bacana. Agora, Bia, tem um monte de comentário aqui, Paulo, inclusive o pessoal está dizendo meu Deus, eu tenho que saber onde é que o Paulo está. Eu queria ler aqui alguns comentários, olha só, o João Joaquim Melo, abraço aí, o Daniel Barbosa, o Daniel do Óleo, o presente, o Daniel do Óleo, é boa. O Daniel que tem uma usina de reciclagem de óleo também no interior de São Paulo, que é uma excelente atividade, possibilidade de trabalho. Mas tenho o que dizer aqui, olha, deixa eu ver, preciso urgente do telefone da Bia, é o José de Ribamar da Silva, viu? Daqui a pouco, Bia, eu acho que seria interessante deixar o contato aí da gente, dos nossos convidados aí para o pessoal aqui na descrição do vídeo. Então, assim que terminar a live, a Bia vai entrar aqui no vídeo, vai mexer lá na descrição e colocar os contatos que vocês querem para que vocês possam entrar em contato. Pessoal, entrem, vocês vão ficar surpresos com as pessoas, com a receptividade, como a professora Silene já falou, do Paulo, Paulo Cardinale, mas também da própria professora, todo mundo tem o prazer de ajudar, isso é uma coisa marcante da nossa comunidade. aí tem aqui o Sebastião de Vivas que está lá de Ilhéus, o Luiz Fernando está aí no Maranhão, boa tarde, caro Paulo, o seu telefone bem maiúsculo, bem grandão aqui que o Jadirson Alves da Silva escreveu. Olha a Carolina, Carol aqui que o Paulo estava chamando por ela, feliz da vida assim, vendo vocês, é isso aí, Carol, um grande abraço, depois responde aí se você já está no Brasil ou não. o Ricardo Camoré em Gravatá, Pernambuco, Gravatá, onde a gente também tem a Kiane, que é membro da nossa equipe, equipe de trabalho aqui do Projeto Ema. Certo? Deixa eu ver, Bia, você encontrou mais algum comentário aqui relevante para a gente falar agora? Então, na verdade, eram dúvidas que eles estavam tendo em relação à fonte das matérias que a gente está apresentando e tudo mais. E algum... Teve um comentário aqui que foi interessante que eles estavam... Eu não lembro agora quem foi que falou, mas que estava questionando a competência dos gestores públicos em relação à política nacional de resíduos sólidos. A gente vai ter que deixar o vídeo live, hein? Já estamos com uma hora e meia. Nossa! Que talvez seja essa a razão de ela ainda não ter sido implementada. Assim, não é, Gleison? Saber, eles sabem. Conhecer, eles conhecem. Eles já têm aí o quê? Tem nove anos de lei e entra prefeito, sai prefeito, entra secretário de meio ambiente, sai secretário de meio ambiente e todos eles sabem. Infelizmente, os planos de gestão integrada dos municípios são elaborados para fugir de multa. Entendeu? o que não existe ali é uma liderança acerca dos resíduos sólidos, que é o que meu querido mentor, meu querido professor, amigo, que está aqui presente, Gleison Machado, está aqui tentando fazer no Brasil. E eu acredito muito nisso, entendeu? Que ele está revolucionando essa questão de resíduos sólidos tanto em Manaus quanto em Belém e isso vai mudar, entendeu? O que a gente realmente precisa dessa liderança. Porque como abrir os olhos do poder público de que trará retorno financeiro, sim, tanto para eles quanto para a comunidade, né? E não adianta só você aplicar multa. Ah, eu vou aplicar multa nisso e você não fizer isso. de repente eles descartam de uma forma clandestina, né? Longe das vistas da fiscalização, vai adiantar? Não vai adiantar. Então, a gente tem mesmo é que mostrar para eles de que forma, né? Todo esse processo, toda essa logística, ela é viável e traz benefício para todas as comunidades, para as três. É isso aí, gente. Olha, o Ricardo está perguntando aqui, o Ricardo Camoré, quem é o membro do Virapuru aqui em Gravatá? Eu estou só na dúvida se ela está em Gravatá ou se ela está em Caruaru, mas é um dos dois e como é próximo, não dá muita diferença, tá? Mas a Kiane está aí, inclusive, ela está agora num congresso, num congresso na área de meio ambiente, né? Enfim, mas sim, ela faz parte da nossa equipe aí do Projeto Uema. Bom, gente, estamos chegando aqui a uma hora e meia e eu acho que tem conversa, muito tema para ser feito, mas a gente vai ter que dividir isso em algumas lives, né? Hoje, fazer tudo não dá. O que a gente quer trazer, pessoal, o nosso intuito é trazer para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de apoio e dizer para vocês que sim, é possível seguir o sonho de sustentabilidade de todos vocês. o desafio que você tem é viabilizar economicamente o seu sonho para que ele deixe de ser sonho e passe a ser projeto. A partir desse momento que você entender quais são os mecanismos que você tem para ganhar dinheiro, você vai sonhar para o resto da sua vida e não existe vida melhor do que viver sonhando. É isso aí, gente. Fazer do seu sonho a sua realidade. Graças a Deus, com a minha teimosia de não querer aceitar os padrões que me foram impostos e ensinados, hoje eu vivo completamente o meu sonho. Imagina, o sonho de alguém que um dia quis aprender o máximo possível, se dedicou a aprender para justamente poder passar esse conhecimento para outras pessoas no mundo inteiro. Quando eu sonhava isso, gente, não tinha internet, então eu não sabia como fazer aquilo, mas dentro de mim já habitava aquele sentimento eu quero fazer isso, eu acho que através do conhecimento a educação ela vai libertar e eu acho que a professora Silene sabe muito bem do que eu estou falando porque a gente tem um prazer muito grande de passar essas informações para as outras pessoas. Então, o mundo se adequou, vou ser um pouquinho meio que tipo assim, arrogante, Deus percebendo que eu sonhava em passar conhecimento para o mundo todo, resolveu então usar algumas pessoas que criaram a internet e hoje a gente está fazendo isso, passando esse conhecimento. a grandeza disso é que não somente eu estou fazendo isso, como muitas outras pessoas estão se transformando em multiplicadores de sonhos, multiplicadores de oportunidades. Hoje, através da internet, a gente pode pegar o exemplo da professora Silene, o exemplo do Paulo Cardinale, que estão fazendo coisas também vivendo o sonho deles, o sonho de sustentabilidade que um dia eles tiveram e estão aí servindo de exemplo para quanta gente. Imagina só, Paulo, quantos anos esse vídeo vai ficar aqui no YouTube inspirando pessoas daqui a 10, 15, 20 anos a gente poder voltar lá atrás e ver, olha só, como eu estava novinho, ainda estava com todos os dentes na boca, hoje estou sem dentes nenhum e olha lá o que eu falava e olha o que eu consegui, com certeza eu acho que é algo muito valioso. Dessa forma, Bia, se não tiver mais nenhuma pauta lá no nosso roteiro, só faz assim ou assim só para eu entender, ainda tem pauta no roteiro? Tem? Então vou passar para você para que depois a gente chame os nossos convidados para passar uma mensagem para o nosso público e a gente poder encerrar a programação. Bia, com você. Na verdade, é uma pequena pauta. Eu tive, eu quis, na verdade, fazer isso, eu quis mostrar essa pequena reportagem só para a gente entender como que é importante que a gente se especialize nessa área e faça algo, não só adquira conhecimento e guarde para si, mas faça algo, transforme a vida de alguém. Vou compartilhar aqui a minha tela. A reportagem do Jornal do Comércio, ele sempre traz vários itens. O último item aqui é a Contêineres. Olha o que ele fala. Os catadores de lixo reciclável ganham o seu sustento ao retirarem dos contêineres de lixo espalhados por Porto Alegre. No entanto, eles reviram tanto que jogam no chão detritos, restos de alimentos e sujam muito o entorno. Uma pena que nesse ponto erram, mesmo em um trabalho justo. Então, assim, eles querem fazer isso? Não. Eles não querem fazer isso. não é interesse de uma pessoa sã ir lá e querer sujar a rua e tudo mais. Mas todos nós precisamos... Ninguém nasce sabendo, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve e aprende as coisas para fazer da forma certa. A mesma coisa é eles. Daí eu pergunto, de que forma o profissional em comércios recicláveis poderia contribuir com a dignidade desses profissionais? Né? Porque os catadores ali, eles são profissionais, são trabalhadores, entendeu? Se o profissional de comércios recicláveis, ele desenvolve habilidades e competências para criar uma lista de fornecedores, para criar uma lista de compradores, para vender melhor, para negociar, ele também adquire essas competências e habilidades para ajudar um catador. E como que ele vai ajudar além de comprar o material deles? levar a educação ambiental para eles, explicar que se eles fizerem dessa forma, como estava na reportagem, eles vão estar prejudicando o meio ambiente também. E eles vão estar coletando menos para eles. Eles também vão estar sofrendo com isso. Entendeu? Então, será se os nossos profissionais, os nossos queridos alunos, eles criassem uma cooperativa com ação de integração entre a comunidade e os catadores poderiam resolver essa problemática? Será que é possível otimizar negócios junto aos catadores para que todos ganhassem? Entendeu? Sociedade como um todo, a comunidade no entorno, os bairros, o profissional ali do CORE, por exemplo, profissionais de comércios recicláveis, os catadores, o poder público. É possível fazer isso? É um questionamento meu. Para mim, é possível, Gleice. É possível que se faça isso. Porque nós aprendemos não só... Eu vou usar aqui uma frase que eu achei sensacional de um dos nossos alunos da nova turma 1909, o Lucas Baeta. Aqui, hoje, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está construindo hoje para crescermos não é só pelo dinheiro, porque amanhã o dinheiro vira papel. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, não vamos esperar que o dinheiro vire papel. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como a gente quer uma transformação nas nossas vidas, um bem-estar pessoal, que a gente leve esse bem-estar para as outras pessoas. E esses catadores, eles terão as suas vidas transformadas a partir dos profissionais que nós estamos colocando no mercado, Gleice. eu tenho plena certeza disso. Olha que grande mensagem aí que a Bia passou para vocês. Excelente comentário, Bia. Então, assim, pessoal, para a gente finalizar o programa de hoje, eu queria escutar nossos convidados, começando aqui pela professora Silene. Qual a mensagem que ela deixa para as pessoas que estão escutando a gente? Vale a pena dedicar tempo em prol da sustentabilidade? será que vale a pena perseguir esse objetivo? Quais seriam as dicas que a professora Silene pode passar, então, para essas pessoas? Professora. Olá. Tudo depende, realmente, de uma paixão. Se a nossa paixão, a paixão de quem está nos assistindo, é esse assunto, vale a pena investir, sim. E uma outra coisa muito interessante que o curso Core trabalha é o aprendizado sobre o ciclo de vida dos produtos. Então, para quem ainda não aprendeu, a importância e ainda não entendeu a importância de separar o material, a importância da reciclagem, quando estuda o ciclo de vida, então, as pessoas passam a perceber essa necessidade. Como eu disse, não basta ficar apenas no discurso, critica o desmatamento, mas não faz a separação do papel para a reciclagem, sendo que as pessoas sabem que o papel vem da madeira, e que uma certa quantidade de papel reciclado são menos árvores derrubadas. Ficamos muito sensibilizados com aqueles acidentes lá, Mariana, Brumadinho, essas mineradoras. Porém, se nós reciclarmos o alumínio, reciclarmos outros produtos que são necessários retirar esse recurso da natureza, menos recurso natural vai ser retirado de lá, por meio da reciclagem. O plástico, quanto mais reciclarmos também, menos petróleo será utilizado para fazer o plástico. Então, o curso vem trabalhar todo esse viés. e eu quero agradecer também, aproveitando aqui a live, que com certeza muitas pessoas do grupo do WhatsApp Core estão assistindo, eu quero agradecer imensamente a todos, porque o grupo, professor, é o grupo mais importante que eu já participei, de todos os grupos do WhatsApp. É um grupo que não tem blá, 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 não tem mimimi, não tem outra conversa. É um pessoal muito focado e aí eu utilizo aquelas reportagens, as informações que são postadas no grupo para as minhas aulas. Eu repasso aquilo ali para os alunos. E como eu falei do professor, do Paulo Cardinale, a boa vontade que ele teve de me explicar sobre o negócio dele. E o grupo funciona dessa forma, não tem concorrência. É um querendo ajudar o outro, um querendo passar o que sabe para o outro e isso contribui muito para o nosso crescimento. Então, parabéns, professor. Continue com essa energia, com essa vontade mesmo de ajudar, com essa paixão, porque é isso que nos cativa, nos motiva. Essa paixão de fazer o melhor pelo meio ambiente e ainda ganhar um dinheirinho a mais com isso. Um abraço a todos. Obrigado, professora, por essas lindas palavras. Lembrando coisas também muito importantes desse treinamento que é o comércio de recicláveis. E agora me perguntaram quando vão abrir matrícula. Pessoal, a gente está preparando uma surpresa para vocês aí, na próxima semana. Fiquem atentos, porque, nesse momento, a nossa equipe está trabalhando para preparar uma boa surpresa para vocês na próxima semana. Fiquem atentos às próximas ações nas nossas redes sociais e também no nosso site, canal do YouTube, enfim. Agora, o professor Silene falou aí do Paulo e eu queria escutar do Paulo, que é uma pessoa que se preocupa, que resolve o problema de uma parte muito grande dos resíduos, que são os resíduos orgânicos, inclusive fruto de interesse de muita gente. Eu queria saber, Paulo, o que você indica para essas pessoas e parece que a parte orgânica dos resíduos, que é aquela parte mais fedorenta, é a parte que atrai gente mais apaixonada. Parece que, quanto mais fede o negócio, mais o povo se apaixona e quer resolver aquilo ali. Então, ninguém melhor do que o Paulo para falar, pessoal. Paulo, por favor, qual a mensagem que você deixa para esse pessoal que gosta de resíduo fedorento, resíduo orgânico, esse mundo de bactéria, de, sei lá, de bicho, bactéria que deu o formato de monstro, a pessoa fica lá imaginando as bactérias para estar criando. Como é que é isso? Qual a mensagem que você deixa para esse povo? Vale a pena investir e seguir nesse sonho? Com certeza, Leisa. Não é gostar do fedor, não. Ninguém gosta. Não tem como se apaixonar pelo mal-chiro. Mas o mal-chiro é um indicador de que seu trabalho está indo errado. Se está fedendo, é porque você não está trabalhando direito. Se está matando, tadinho, as bactérias, tadinho dos fungos, você está matando tudo isso. E isso te força a se empenhar mais para fazer o seu trabalho de forma correta. Porque o grande diferencial da compostagem é justamente o apodrecimento. se está apodrecendo, é porque você não aprendeu a compostar. E se você tem ali um odor característico da compostagem que não é um fedor, é porque o seu trabalho está sendo bem conduzido. Então, quando a gente chega em uma leira num monte de composto que está com mau cheiro, aquela reação nossa não é alegria, não. É desespero. Falar, opa, eu errei. mas a minha frase final não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas eu tenho que ser um pouco polido nesse assunto, porque quando se trata de criação e criador, entra um pouco de religião, e religião cria guerra. Meu objetivo não é criar guerra, não é separar, não é construir muralhas. Meu objetivo é dizer que existe uma força maior que rege o universo. Não só o universo como um todo, mas ele, nós costumamos chamar essa força de Deus. E esse criador que criou tudo isso com tanta maestria, com tantos detalhes, ele criou cada um de nós como filhos amados. E ele nos deu uma missão. E como que eu vou saber qual é a minha missão? É o dom natural que eu tenho. É o que eu gosto de fazer naturalmente. Um advogado que exerce a sua função com gosto, com prazer, ele está no lugar certo. Foi para isso que Deus criou ele. e natureza é a casa que Deus deu para a gente morar. E é aqui que nós vamos nos desenvolver, criar nossa família, ter uma vida curta, mas que seja uma vida de qualidade. Então, a sociedade tomou um rumo capitalista que nos colocou nessa situação de hoje. Essa situação de degradação, de exploração, de agricultura que não pensa em produtividade, pensa em produção, em governo que pensa em ganhar a eleição e não pensa em resolver os problemas sociais. Nós estamos aqui, tem uma geração nova assumindo pontos estratégicos na nação, no país, no mundo, e nós fazemos parte dessa geração. Não precisa falar de Deus. São pessoas inspiradas por Deus. Muitas delas nem sabem que são inspiradas. Mas nós temos a responsabilidade de trazer uma grande mudança para o mundo, para o planeta e para o quintal da nossa casa também. Então, cada um fazendo a sua parte é possível sim. Eu vejo que o catador ele se subestima, ele se marginaliza por não conhecer o potencial e a importância que ele tem na sociedade. Aqui em Ribeirão Preto, a prefeitura paga 500 reais por tonelada de resíduos da coleta seletiva para a empresa pegar na rua e levar para a cooperativa. Não podemos fazer isso de graça com os catadores, gente. É só se organizar. A solução está aí na mão, na nossa mão. Então, vamos se juntar, vamos trabalhar junto. O grupo CORE está de parabéns. O grupo do 1909, parabéns. Nós estamos à disposição. Não sou melhor do que ninguém. Também estou engatinhando, também estou buscando crescimento. E quem quiser nos procurar, nós estamos à disposição, com as portas abertas. É um prazer enorme acompanhar e instruir, orientar, passar o que Deus já deu para a gente, as informações que nós temos. Ribeirão Preto é uma cidade muito rica em empresas de reciclagem. O Marco esteve aqui, nós não conseguimos visitar uma empresa de reciclagem, infelizmente, mas ele vai voltar aqui e nós vamos visitar, nós vamos separar uma semana para estar visitando essas empresas. Então, quem quiser nos procurar, esteja, nós estamos à disposição. Posso passar meu telefone agora? Então, vamos lá. Nós estamos na área 16, então, operadora 16. O meu celular WhatsApp é 99770 6448. Este é o meu celular. Estejam à vontade para ligar para a gente. Está ok? Então, disponham. Muito obrigado, Gleison. Muito obrigado a todos vocês, a quem está no canal, nos acompanhando aí. Vamos firmar o pé. Este é o legado da nossa vida. Muito obrigado, Gleison. E para você, grande gerador, grande gerador de resíduos orgânicos que está aí na região de Ribeirão Preto, não há mais desculpa para você deixar, para que você permita que o seu resíduo seja coletado pelo serviço público de coleta e destinado para um aterro sanitário, lixão ou qualquer forma. Porque na região de Ribeirão Preto, ali na cidade de Santa Cruz da Esperança, existem as soluções Cardinale, as usinas de compostagem que estão transformando todo o seu resíduo orgânico em adubo para criar alimento para muita gente aí. Está bom? Essa propaganda eu faço de graça para o meu amigo Paulo Cardinale, a Silvia Cardinale. se Deus quiser, é muito sucesso. O telefone já foi passado, tem também o site, Paulo. Minúsculo, emendado, Cardinale, um L só com I. Cardinale, Cardinale S Ambientais. Daqui a pouco, então, depois passa isso lá para a Bia, que ela coloca lá na descrição, aí vai o site correto para que as pessoas possam procurar. aproveite para visitar, pessoal, para conhecer. Você que é grande gerador, vai lá, atesta a qualidade e aí você vai poder fazer sabe o quê, minha gente? Pensa comigo. Não é só o Paulo que leva o benefício, não. Se você destinar corretamente e botar lá na placa, lá no seu restaurante, no seu, sabe, na sua empresa, nós destinamos, o nosso resíduo gera adubo para a produção de alimento para todos os seus filhos. Então, com certeza, isso aí é um marketing ambiental muito importante, Paulo. Nós temos um selo orgânico, né? Fazemos certificado lá e põe na parede, na entrada, na porta da entrada, né? O pessoal, ó, gosta muito. É, isso aí, sensacional. Então, aproveite para visitar, conhecer, saber como funciona o processo. O Paulo está lá e vai receber vocês de coração aberto. E, nesse momento, eu passo então para a Bia finalizar. agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui, todos os nossos alunos, todas as pessoas que estão acompanhando de fora também. O pessoal lá em Acará, lembrando que próxima semana, no dia 17, a gente vai estar lá na Câmara Municipal, né? Falando justamente sobre medidas para implementar o mercado, o setor de resíduos sólidos, as indústrias de tratamento de resíduos no município de Acará. Então, não perca também, siga as informações que vão estar abaixo na descrição do vídeo. Bia, muito obrigado, então, agora com você, um abraço também, Paulo, professora Silene, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Bia? Tá certo, muito obrigada a todos, a todos os internautas que sempre interagem com a gente, com seus comentários, suas perguntas, e o que é melhor, né, Gleison? Eles vêm aqui agregar conhecimento gratuitamente. Silene, professora Silene, muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por ter compartilhado essa tua história linda, fantástica, que o projeto, ele realmente seja implantado na escola e que ele faça parte, tá? Da grade daquela escola para aqueles alunos, tá bom? Paulo, muito obrigada também, apesar de ter sido uma corrida para ti, uma correria só hoje, ele fez uma visita técnica hoje, mas não deixou, não desmarcou o nosso compromisso, por quê? porque ele sabe dessa importância, ele sabe como é importante transmitir para as outras pessoas tudo aquilo que ele está aprendendo, que ele aprendeu e o que ele está fazendo. E foi muito show de bola, muito obrigada. Obrigada, Gleison, você que está aí na nossa terra, aproveite a nossa terra por mim e por você, tá? Coma mais tapioca, tacacá, mani soba, que agora é superíduo da mani soba, e curta a sua família, tá bom? Meus queridos, até a próxima semana, tchau, tchau. Finalizou a transmissão?